Oi. Caros colegas convidados, sejam bem-vindos ao painel de pesquisa híbrido, intitulado Ensina de Música em variados contextos. Consideramos uma das principais responsabilidades de qualquer educador contemporâneo pensar em ações a curto, longo e médio prazo promovidas no contexto das atividades de ensino, pesquisa e extensão, em espaços variados inclusive a nossa universidade. Devemos estar antenados sempre com as mudanças significativas em níveis nacional, local e internacional referentes à educação para todos, considerando a diversidade em distintos contextos para atender a demanda de formação. Dessa perspectiva, o objetivo do nosso painel é apresentar os trabalhos de pesquisa e refletir sobre assuntos de ensino de música em variados contextos, visando a aplicação desses conhecimentos em vários segmentos da realidade profissional. A ideia desse painel surgiu como parte dos ações desenvolvidas no projeto de pesquisa, abordagens de ensino e performance musicais, contemplando a diversidade cultural na UFBA, sob minha coordenação. E esse projeto dá prosseguimento às investigações iniciadas desde que entrei no curso de graduação, mestrado no Conservatório Mussorgsky e depois no curso de doutorado na Academia de Música Gnésia, como educadora e musicista, sempre procurando promover, estudar, pesquisar e promover caminhos no campo de ensino de música e também estudar esse vasto acervo pedagógico musical que já existe. E principalmente no que se refere ao ensino de instrumento, percepção, teoria musical, prática de conjunto e aspectos musicológicos também. E nessa perspectiva, o projeto de pesquisa em que está, ele busca responder às perguntas principais. Qual o marco referencial que caracterize o ensino e interpretação musical no contexto da diversidade cultural? Segunda pergunta, quais contribuições dos acervos musicopedagógicos diferenciados de vários países no ensino de música? E a terceira pergunta norteadora, quais abordagens e métodos de ensino e performance referentes a instrumento, prática de conjunto, percepção, teoria musical e musicologia que possam colaborar mais eficazmente na contemporaneidade? A metodologia desse projeto é promover ciclos de estudos na construção de marcas bibliográficas e referências sobre o ensino e interpretação musical, no diálogo multicultural, elaborar e aplicar abordagens e métodos diferenciados, elaborar produtos científicos, artísticos e acadêmicos em níveis nacional e internacional e apresentá-los em eventos afins com o objetivo de divulgar os resultados da pesquisa. E quatro, um passo da metodologia, promover eventos acadêmicos que proporcionam a aproximação dos estudantes, docentes, músicos e comunidade em geral, fortalecendo o intercâmbio artístico-cultural. As apresentações de resultados parciais desse projeto foram publicados e apresentados como trabalhos nos congressos e encontros da BEM, congressos e festivais da pesquisa da UFBA e várias conferências internacionais, por exemplo, problemas de música moderna em Perm, na Rússia, musicologia do século XXI, em Moscou, encontro de cogniçar artes musicais em campo no Brasil, simpósio internacional arte na educação básica e muitas outras. E o nosso, falando da equipe do projeto, a equipe base, o nosso núcleo do projeto está orientando os egressos do programa de pós-graduação profissional em música PPG-Prom da UFBA, aqui presentes Mariana Hermanns, Joyce Correia, Fausto Maniçoba, e os egressos professores, todos são professores, aliás, né? Liana Falcão, Luan Almeida, está presente aqui também nosso egresso, o professor Adriano Estrela, que vai apresentar hoje. E temos professores colaboradores, professora doutora brasileira Gautiano Pinto Trindade, da Universidade Federal de Maranhão, que está aqui conosco, professora doutora Nina Marosva, da Universidade Estatal Pedagógica de Perm, e professora doutora Ekaterina Starodubrovska, da Academia de Música Gnesian, entre outros. E temos hoje também mais uma convidada de honra, a professora doutora Elisama Gonzales, que faz uma vasta pesquisa na área de ensino de performance musical, que condiz muito com as tendências que nós pesquisávamos dentro desse projeto, e nós estamos muito honrados que ela decidiu participar no nosso painel de hoje, painel de pesquisa, então passamos a palavra para a professora Elisama Gonzales. Boa tarde a todos e a todas. Para mim é um prazer estar aqui, gostaria de agradecer o convite da professora Ekaterina, e é um prazer dividir essa mesa com a professora Brasilena Pindade, com o professor Adrian, e com a Mariana, que também é professora, né, e agora aluna do PPG Prom. Então, é uma satisfação, e obrigado por todos que estão aqui, todos que estão assistindo essa transmissão. Então, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre a minha pesquisa de mestrado, na verdade, trazer um recorte dessa pesquisa, né, em que ela foi realizada aqui no PPG MUS, nos anos de 2012, 2013, até o início de 2014, e eu trabalhei com a educação musical em projetos sociais. Bom, vou passando aqui, né. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os saberes docentes da experiência. Então, por que falar de projetos sociais dentro desse contexto de ensino e aprendizagem musical, né, os projetos tornaram-se em contextos de espaços de atuação, né, de diversos educadores musicais, e de outros educadores também, uma vez que nesses espaços você tem também processos de ensino e aprendizagem, você tem o ensino de música, classes diversas, ensino de instrumento, né, musicalização. Então, tornou-se aí um universo muito prolífico para a atuação de educadores. Então, o conceito de projeto social que eu trouxe na época na pesquisa trata-se de espaços emergentes, né, que podem nascer tanto no seio do terceiro setor, quanto também de movimentos sociais, né, instituições diversas, pode ser criado também por uma ou mais pessoas. Então, na pesquisa, eu trato movimentos sociais como algo separado aí de terceiro setor, terceiro setor está mais ligado às ONGs, às OS, às fundações, às associações, e dentro dos movimentos sociais nós também temos exemplos de projetos que nasceram, né, dentro desses movimentos. E eu trouxe como base teórica a professora Maria da Glória Gon, né, e o professor Antônio Dias Nascimento, ambos trabalham com essa temática. Eu gostaria de ilustrar rapidamente, já que nós falamos também de ONGs, né, na última pesquisa do IBGE, foram levantadas aí, hoje no Brasil nós temos 815 mil organizações não governamentais, essa tabela ela foi elaborada pelo professor João Paulo Vergueiro, que é professor da PECAP, então a IBGE considerou todas as associações, fundações, instituições sem fins lucrativos, né, então só para a gente ter uma ideia que esse é um espaço, assim, muito, vamos dizer, muito dinâmico, muito efervescente hoje na sociedade brasileira, né. Então, nós temos uma porcentagem, ficou um pouco pequena, um pouco pequeno, mas 35% dessas ONGs, elas trabalham com projetos voltados a desenvolvimento e defesa de direitos, outros 29% são ONGs ligadas a instituições religiosas, certo? 10% cultura e recriação, 3,60% assistência social, depois com educação e pesquisa, associações patrimoniais e profissionais, né, ou 1% ONGs relacionadas a questões de saúde, temos outras atividades, mas, é, para a gente poder ter um panorama, né, dessa, dessa realidade, tá? Bom, então, é, por que falar, né, de projetos sociais, de atuação de professores, de educadores musicais em projetos sociais? Então, eu vou mostrar um pouquinho da minha pesquisa, ela teve como objetivo compreender de que maneira os saberes dos educadores musicais, eu trabalhei com o conceito de saberes docentes, eu vou falar daqui a pouco, tem contribuído para a atuação pedagógica em projetos sociais. Então, eu trabalhei, eu tive como campo empírico, três projetos sociais daqui da cidade de Salvador, um professor em cada projeto, então, o período de pesquisa, o período inloco, né, ele durou de setembro de 2012 até junho de 2013. nesse período, eu realizei observações, né, participativas, entrevistas semi-estruturadas, elaboração também de diário de campo, então, eu frequentava esses projetos semanalmente, né, nessas classes, acompanhando o processo. Então, eu trabalhei, minha metodologia de pesquisa foram os estudos multicasos, ou seja, eu tinha três estudos de caso, né, então, trabalhei com três multicasos, mas a ideia dos estudos multicasos não é traçar uma comparação, mas sim características gerais desses casos, né. Então, só passando aqui. Então, eu trabalhei com o conceito de saberes docentes do professor canadense Maurice Tardif, ele fala aqui, ele define saberes como um conjunto de conhecimentos, saber fazer, competências e habilidades que os educadores mobilizam diariamente nas suas práticas, né, na sala de aula, nos espaços de atuação, para que eles possam realizar suas tarefas de maneira concreta. Então, tipologias, né, então, ele define quatro tipos, né, importantes dos saberes para a atuação profissional, então, tem aqueles saberes profissionais que vêm das ciências da educação e tratam de saberes pedagógicos, né, da pedagogia, saberes disciplinares, que são saberes do campo específico, né, então, teoria, musical, percepção, história da música, são saberes que são específicos, né, habilidades funcionais, instrumento, enfim, da nossa área. Saberes curriculares são aqueles saberes que nós mobilizamos a partir da nossa, da relação do educador com os currículos, isso é muito comum, então, você vai trabalhar numa instituição, num projeto social, você precisa entender a missão do projeto, né, qual é a missão do projeto, e a partir dali, em conjunção com aquela organização, com a gestão, você faz o seu planejamento. E aí, vem os saberes experienciais, são aqueles saberes específicos da prática, do cotidiano, que a gente vai construindo a partir dos conflitos, né, então, quando a gente diz, ah, o professor, ah, o B é muito experiente, né, ele já lidou com várias situações, porque a gente também aprende no fazer, né, no dia a dia, na sala de aula. Então, o campo empírico, só para nortear, eu trabalhei, eu realizei a pesquisa no Espaço Cultural da Fundação PRVG, que fica ali na Engenho Velho de Brotas, o segundo, um projeto social por um mundo melhor, que funciona dentro do Convento de Santa Clara do Desterro, ali em Nazaré, e o último projeto, a EPI, que funciona no Cabula, que foi, inclusive, criada por um perconcionista. Então, veja, você tem um projeto, o primeiro, que é fruto da iniciativa do fotógrafo, na verdade, o PRVG criou a fundação, e o Espaço Cultural, ele foi criado, anos depois, né, a professora Angela Luni, que foi professora aqui da UFBA, teve uma participação nessa criação também. O projeto social por um mundo melhor, tem uma ligação com a igreja, né, uma questão religiosa, uma entidade religiosa, e a EPI, a iniciativa de um perconcionista, muito conhecida aqui de Salvador. Então, os professores, esses nomes são fictícios, eles que escolheram os nomes, né, deles, tá, para preservar a identidade. Então, o primeiro professor, o professor André, do PRVG, ele era licenciado em música, teve o seu início musical na adolescência, teve contato com projetos sociais aqui, na universidade, durante a licenciatura, né, e trabalhou no PRVG como professor de violão, e posteriormente, como professor de canto coral. Então, foram as aulas de canto coral que eu observei na época. Temos o professor Jorge, que era bacharel em violão, já tem uma outra formação, também teve as suas experiências musicais na adolescência, inicialmente, foi aluno da extensão da UFBA, e depois que ele se formou no bacharelado, ele começou a fazer cursos na área de educação musical, porque ele se viu, ele se viu na necessidade de aprimorar os seus conhecimentos pedagógicos, né, então, isso foi muito importante, ele trabalhava com o ensino de, ensino coletivo de violão. E por fim, o professor Rafael, que ele teve a formação na própria escola em que ele atuava, né, foi aluno também da oficina de extensão aqui, de percussão, aqui da extensão da escola, e era professor de percussão, tinha três turmas, trabalhava com o ensino de percussão, ensino coletivo. Bom, na pesquisa, ao trabalhar com os saberes, eu observei que tinham duas, dois pilares, saberes relacionados às práticas pedagógicas musicais e saberes relacionados às questões psicossociais, tá? Então, nos saberes pedagógicos musicais, eu observei que esses saberes, eles emergiam da metodologia de ensino que era utilizada, da maneira como o professor encarava processo e resultado, né, então, como conteúdos eram mobilizados em sala de aula, né, e qual o objetivo desses conteúdos, né, como trabalhar, e não visando apenas o resultado, mas também um processo, né, de, a música importante para a formação do ser humano, né, do indivíduo. A postura pedagógica musical diante das situações do dia a dia, né, a postura diante do aluno, de compreender a realidade do aluno, a cultura, né, da gente ter falado aqui, a professora falou sobre diversidade cultural, então é muito importante você chegar na comunidade e entender que ali já existe, né, uma, uma, uma diversidade cultural, uma riqueza cultural, né, e que a gente não pode pensar de uma maneira, assim, verticalizada, e sim de uma maneira horizontal. e também a questão da autonomia. Então, eu trouxe aqui, só uns trechos rápidos das entrevistas, né, acho que é muito importante dar voz aos sujeitos quando a gente fala sobre eles. Então, sobre esses saberes, o professor André disse o seguinte, não dá para você fazer música só com música, porque em algum momento o teatro vai estar ali, a questão do visual, do espaço, também conta. Eu acho que as artes não deveriam andar tão separadas assim, elas precisam andar juntas mesmo, a gente precisa do movimento corporal, então a dança está ali também junto. Acho que é importante. O professor André era o professor de canto coral. O Rafael, ele diz o seguinte, já passei por muitas bandas onde cada banda é uma vivência diferente. Você, além de aprender musicalmente, você aprende no mundo a lidar com as pessoas. Na sala de aula, existe o respeito de aluno e professor. Nas bandas, existe o respeito de profissional para profissional. Então, essa vivência é que eu trago para os alunos para quando eles chegarem no mercado de trabalho, saberem a diferença de uma sala de aula e de um estúdio com uma banda profissional. Então, a sua experiência enquanto músico profissional, isso era levada para a sala de aula. E... Interessante. Então, sobre a postura diante do conhecimento prévio do aluno, o Jorge disse o seguinte, eu aprendi assim, eu tenho que aproveitar, eu considero isso. Eu tenho que aproveitar o que vem do aluno também, até porque eu não posso chegar aqui e entupir ele com o que eu conheço ou com música erudita, até popular, por mais que eu goste ou que acho que é interessante para ele. Ele vai vir fazer aula daqui a pouco, com duas semanas, o menino não está aí. Então, criar essa conexão com o mundo do aluno é muito importante. E, para finalizar essa sessão de saberes pedagógicos musicais, o professor André falou sobre a autonomia. Ele disse o seguinte, a universidade não me trouxe também o acesso à tecnologia. Acho que isso foi uma coisa que ficou devendo em meio a tanto desenvolvimento tecnológico. Eu tive que aprender a final, a escrever meus programas por conta própria de uma forma muito dura, porque você não tem nada sistematizado e orientado. Os poucos livros, tem algumas traduções em português, a maioria em outros idiomas, questões de relação com áudio, tecnologia, montagem de som, são coisas que você vai precisar usar na prática do seu trabalho. Quantos de nós já tivemos que lidar com isso na escola, no projeto social, ser o técnico de som, ou ser o técnico de informática. Então, não quero nem entrar na questão que a universidade trabalha com o pensamento reflexivo, ele diz. Isso é muito importante e eu reconheço a importância dessa abordagem, mas você também precisa ser instrumentalizado para chegar no mercado de trabalho. Bom, sobre os saberes psicossociais, eu destaco aqui as interações, professor, comunidade, professor, aluno, professor e instituição, e questões da música e autoestima, autoconfiança e afetividade. Então, o professor Jorge disse o seguinte, eu fico aqui o dia todo, eu almoço com os meninos, então tem o contato de você estar o tempo todo com eles, conversando, vendo a realidade desses meninos. Você, poxa, vivencia outra coisa, né? E o Rafael disse o seguinte, fora da sala de aula, tem aula de capoeira que eu faço, ele era professor de capoeira também na comunidade e as aulas eram no projeto social, né? Então, é o espaço cedido para mim, para que eu dou aula de capoeira. Eu também agrego pessoas da comunidade para essa atividade fora da escola, fora a aula de percussão. E estou sempre movimentando para a gente estar sempre fazendo trabalhos na comunidade. Com relação à autoestima, autoconfiança, a relação do ensino de música com isso, o André diz, temos depoimentos de alunos aqui que tinham autoestima muito lá embaixo e diante do trabalho eles foram se valorizando mais. Isso não dá para medir sentado numa cadeira e dizer, ah, não está cantando bem, né? Mas aí é muito mais os aspectos interior e humano das pessoas do que qualquer outra coisa. E Rafael enfatiza, né? O projeto social trabalha muito com isso, acaba virando a família do adolescente. E por fim, quando eles foram perguntados sobre a motivação, o que os motivava a estar no projeto social? O André diz, primeiro eu encontro comigo mesmo, eu encontro com a minha história, porque a minha história veio disso. Eu nasci em periferia e sei um pouco de perto como eu nasci em um bairro, um lugar que as coisas nem sempre chegam. É interessante ver um bairro como esse aqui, no caso, o PRBG ali, onde tem um espaço onde os jovens podem frequentar e atenderem coisas, outras coisas. Então, isso me motiva. Rafael disse o seguinte, o que mais me motiva a ensinar no projeto social é saber que de 10, a gente consegue tirar dois ou três do tráfico e que consegue fazer com que esses adolescentes acabem trabalhando com música. Então, na pesquisa, o que foi que nós percebemos? Que esses saberes desses professores, de onde esses saberes vinham? Então, primeiro, do aprendizado musical na infância e na adolescência, vinha da comunidade, da extensão universitária, então, a importância da extensão universitária na formação desses professores também, a formação acadêmica, das buscas pessoais, das trocas com os pares, com os colegas de profissão, a participação em cursos e congressos, as experiências diárias da profissão, como eu falei no início, o dia a dia na sala de aula, e a socialização com as demandas institucionais. Então, muitos relataram que tiveram mudanças, até do olhar sobre o fazer pedagógico ao chegar naquele projeto. Então, por conta de ter que atuar numa comunidade e ter toda uma dinâmica diferente da escola, uma experiência completamente diferente, a ideia não é comparação, mas eles cresceram, a partir das atuações daqueles espaços. E também os saberes na prática, observados a partir do planejamento pedagógico, a busca por um desenvolvimento musical, artístico e humano dos alunos. Então, na pesquisa, isso foi percebido muitas vezes, que esse fazer musical também estava atrelado ao desenvolvimento da autonomia desses sujeitos e do sentimento de pertencimento. Autonomia para organizar as turmas, então isso eu observei nos três projetos, os professores tinham essa autonomia. A execução de mais um instrumento, isso me chamou a atenção. Então, ter habilidades funcionais desenvolvidas ali no piano, harmonização, transposição, e vai para a percussão, vai para o violão, isso sim traz um dinamismo, um certo dinamismo para a sala de aula. Montagem, equalização do som e interações. Bom, então para encerrarmos, o que a pesquisa fomentou, assim, que eu poderia trazer hoje? A gente pensar na função dos projetos sociais, mas claro que não pensar somente naquela visão romantizada. Ah, o projeto vem para preencher uma lacuna do Estado. o Estado, o Estado, ele tem a responsabilidade dele e nós precisamos cobrar do poder público a sua responsabilidade em prover bens sociais básicos para a gente, para a população. Mas, observar práticas inclusivas, autonomia, fortalecimento dos vínculos humanos, como eu falei, o risco das práticas assistencialistas e das pedagogias verticales, a gente precisa quebrar essa visão e trazer a importância de uma pedagogia horizontal. A importância da profissionalização, então, muitos jovens dos projetos sociais observados se profissionalizaram, entraram no mundo profissional através do projeto e a gente considerar também a riqueza cultural das comunidades. Acho que a gente precisa quebrar essa barreira quando a gente vai para a comunidade de achar que não, pelo contrário, tem a riqueza cultural como em qualquer lugar, qualquer espaço. Por fim, eu gosto sempre de usar essa frase da professora Djamila Ribeiro, filósofa, escritora, que não podemos olhar para a periferia sempre sob a perspectiva da escassez. Então, a gente precisa olhar, trazer um outro olhar, um olhar mais humano. E assim, essa é a minha referência, a dissertação, ela está disponível no repositório da UFBA. Obrigada. Muito obrigada, professora Elisama, excelente compartilhamento de tanta informação valiosa. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Para a professora Elisama? Então, professora Brasiliana, professora Adriana, ou podemos continuar e depois, ao final, abrir uma discussão sobre todos os tópicos abordados. Pode ser também feito dessa forma. Nesse projeto de pesquisa que eu mencionei no início, nós tivemos vários assuntos, vários assuntos pesquisados, vários temas muito interessantes e uma das temas pesquisados pelo, por exemplo, Adriana e Luana Estrela também, Luana Almeida e Adriana Estrela foram aplicação de estética rítmica de matriz africana no segmento de pesquisas acadêmicas e nos novos repertórios, criação dos novos repertórios, por exemplo, repertórios pianísticos como estéticas rítmicas de matriz africana e vários elementos de cultura autêntica brasileira. E, agora, Adriana, ele é doutorando no Elth Post-Lorant Universidade, na Hungria, e eu pedi ele falar da pesquisa que ele desenvolve hoje, lá, de doutorado, e também falar um pouquinho no sentido de motivar os nossos alunos procurar essas possibilidades de continuar seus estudos no Brasil e fora do Brasil e ver que tudo é possível, existem esses caminhos, né? Então, Adriana vai falar um pouquinho de tudo isso. Adriana Estrela Pereira e Ed Post-Lorant Universidade. Ok. Vou compartilhar seu slide agora. Eu estou compartilhando até. Aham, tá bom. Estão me ouvindo? Me fala se quando já estiver vendo os slides, porque eu estou, agora não estou vendo nada, só estou vendo os slides também. Posso começar? Agora, sim. Estamos, Ok, perfeito. Então, como a professora falou, meu nome é Adrien, eu estou falando aqui de Budapeste, agora eu estou estudando na Hungria desde 2019, então já estou no fim dos estudos do doutorado, e como ela comentou, eu vou falar um pouco da minha pesquisa e um pouco dos caminhos que eu venho desenvolvendo desde que eu terminei o mestrado, e um pouco do mestrado, vou falar um pouco dos caminhos que eu venho desenvolvendo desde que eu comecei a minha vida acadêmica, de certa forma. e nesse sentido, o título dessa apresentação é Pesquisa, Reação e Adaptação, vocês vão entender porquê no meio do processo, e eu tenho que falar em basicamente 20 minutos, o que não é muita coisa, mas eu vou tentar resumir essa estrada que eu venho percorrendo nesses 20 minutos que eu tenho disponível. então, um breve resumo do que eu vou falar, vou mencionar como eu falei um pouco da pesquisa e do doutorado, e como eu mencionei antes, o título dessa apresentação tem a ver com adaptabilidade, adaptação e reação às coisas que acontecem no caminho da gente. A gente, como músico, a gente tem essa particularidade que a gente nunca, não nunca, mas muitas das vezes as coisas acontecem, a gente tem que se virar de certa forma, e eu percebi que essa habilidade que eu venho desenvolvendo desde que eu comecei minha carreira musical tem sido muito utilizada também na minha carreira acadêmica. Eu vou comentar um pouquinho disso, do que eu tive doutorado, o impacto do Covid na pesquisa do doutorado nesse processo de adaptação, aí eu vou começar a falar um pouco das bolsas internacionais, que foi como eu cheguei aqui na Hungria, pesquisas de bolsas internacionais, pesquisas de bolsas de estudos, e aí eu vou resumir de uma forma bem genérica as pesquisas acadêmicas que eu tive, as experiências acadêmicas que eu tive, que eu estou tendo, e como isso pode inspirar de certa forma a gente a percorrer outros caminhos, a tentar outros caminhos na vida musical e na vida acadêmica. Ok, vamos lá. Como eu comentei um pouco da minha pesquisa de doutorado, atualmente, minha pesquisa de doutorado é intitulada Reações de Poder nos Currículos dos Cursos Superiores de Música, um estudo comparativo em Salvador, no Brasil, vocês sabem disso, e Budapeste, na Hungria, com foco em grupos minoritários negros e ciganos. Essa pesquisa foi inspirada pela percepção que eu tive que existe uma semelhança muito grande entre a sociedade brasileira e a sociedade húngara, no sentido de que esses grupos, no caso, a música de matriz africana, a música negra no Brasil, e a música cigana aqui na Hungria, elas têm uma importância muito forte na identidade musical do país. Em contrapartida, esses dois grupos também sofrem discriminação em praticamente todas as outras áreas da sociedade. Estão na área política, são subrepresentados na economia, são subrepresentados nas produções de poder e nas seções de poder dos países, tanto na Hungria, quanto no Brasil. E aí, essa foi a motivação que eu tive, foi a inspiração que eu tive para investigar esses dois. Como eu já estou praticamente no final, vou mencionar de forma genérica uma das minhas principais percepções é que o Brasil está muito, pelo menos a partir da minha percepção, o Brasil está muito mais avançado nas discussões relativas aos grupos minoritários do que aqui na Hungria. Aqui na Hungria, os ciganos e as diferenças étnicas aqui são muito mais colocadas debaixo do tapete, as pessoas não querem falar sobre isso, inclusive para eu ter acesso aos entrevistados, eu vou mencionar um pouquinho sobre isso à frente, mas aqui na Hungria foi particularmente difícil de entrar em contato com as pessoas e de conseguir entrevistados, porque as pessoas evitam esse tema e como é um tema sensível, as pessoas não querem falar, principalmente na Universidade de Música. Foi bem complicado, assim, eu tive que, como eu falei, eu tive que readaptar meus planos, tive que readaptar a minha pesquisa, inclusive porque as pessoas se negavam, não respondiam meus e-mails, então começava o contato depois de existir da participação, porque é um tema realmente muito sensível falar de grupos minoritários aqui na Hungria, é muito sensível de falar sobre isso, principalmente no cenário da Universidade. Então, esse é o título da pesquisa, um pouco da minha motivação, a coleta de dados, basicamente, foi análise documental e as entrevistas que foram semi-estruturadas com quatro grupos principais. Como eu falei, é uma pesquisa comparativa entre Salvador e aqui em Budapeste, e eu entrevistei coordenadores de cursos, professores, estudantes e ex-estudantes de certas universidades, e também entrevistei a comunidade externa. Comunidade externa, nesse sentido, são pessoas que não foram para a universidade, mas atuam profissionalmente como músicos. Ok. Esse é um geral, um super geral da minha pesquisa, e aí eu quero entrar nesse universo de adaptação e reação às coisas que acontecem, que o que acontece é o seguinte, eu, quando comecei minha pesquisa aqui, o projeto que foi aprovado para ser estudado aqui era Música Achobaiana como ferramenta de valorização e afirmação da identidade cultural, uma abordagem para a educação musical. O que aconteceu foi, eu sou bolsista daqui e quando o Covid começou, as regras para a pesquisa, as regras para a permanência na Hungria e para a permanência na bolsa de estudos que eu estava, que eu fui aprovado, mudaram completamente. Essa pesquisa, que era a minha ideia inicial, eu teria que ficar um tempo no Brasil e seria basicamente só sobre o Brasil minha pesquisa. Mas, quando o Covid começou, eles começaram com uma regra, eu tinha que assinar documentos provando que eu estava na Hungria mensalmente. E aí, dessa forma, eu não conseguia mais continuar com essa mesma ideia que eu tinha no começo. Então, eu tive que mudar a pesquisa completamente para esse estudo comparativo entre Salvador e Budapest que eu mencionei antes. O que acontece é que aqui na Hungria a gente tem uma legislação que depois dos dois primeiros anos de estudo e doutorado a gente tem que passar para um exame. Nesse exame, a banca avalia se a gente pode ou não pode continuar os estudos. Então, um pouco antes da minha avaliação que foi em 2021, comecei em 2019, a avaliação seria em 2021, eu tive que mudar completamente o projeto de pesquisa. Nessa avaliação a gente tem que apresentar o que você está planejando para os próximos dois ou três anos na conclusão da pesquisa. Eu tive que mudar praticamente tudo, não praticamente tudo, absolutamente tudo que eu vim desenvolvendo em uma quantidade de tempo bem limitada, mas assim, como eu comentei, a gente como músico tem que se adaptar a diversos contextos e como eu descobri desde, principalmente desde que eu vim para cá, é que a gente como pesquisador, a gente como acadêmico também tem que se adaptar bastante às coisas que acontecem. Esse foi um cenário relativamente extremo porque eu tive que mudar muita coisa em muito pouco tempo, mas deu tudo certo, como vocês sabem, agora eu estou aqui já praticamente no quinto ano dos estudos, terminando o quarto, entrando no quinto ano e foi uma experiência aterrorizadora em certo ponto, mas muito grandecedora também, mas de qualquer forma é possível. Ok, agora entrando mais nesse universo que não tanto na minha pesquisa, mas nas minhas experiências, como tentando entrar nesse mundo acadêmico, desenvolver pesquisas e principalmente encontrar financiamento para isso. Uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente está pensando em estudar fora do Brasil é que as universidades aqui, aqui na Europa, tanto na Europa, Estados Unidos, boa parte do mundo, na verdade, é que a educação superior, ela é, na maior parte das vezes, paga. Mas, existem projetos de internacionalização praticamente em todos os países em que eles oferecem bolsa de estudos, tanto governamentais, aqui eu estou participando aqui, uma bolsa governamental, que eles pagam a minha universidade, pagam as minhas, os puxos de vida aqui na Hungria também, e também tem, existem bolsas que são só da universidade, que a universidade, por exemplo, pode bancar tudo sem interferência necessariamente de instituições governamentais, de instituições públicas. E essas coisas estão disponíveis para estudantes do mundo inteiro, na maioria das vezes, em alguns casos existem restrições, o difícil é encontrar e encontrar as bolsas que se aplicam e que são interessantes para projetos que você tem interesse. Eu realmente, nessa época que eu estava tentando ser aceito na bolsa, eu tentei diversas bolsas diferentes, inclusive as que eu não tinha tanta expectativa de ser aceito, que parecia só uma luxo no fim do turno, mas eu tentei essas bolsas também, e foi um período de engrandecimento de conhecimento e engrandecimento acadêmico muito importante para mim, porque o que acontece é que essas universidades, esses programas, eles têm exigências diferentes, completamente diferentes. Então, só para vocês terem uma ideia, no mesmo ano, no mesmo espaço de tempo de três, quatro meses que eu estava aplicando para essas diversas universidades, diversos projetos, eu tive que escrever um projeto de pesquisa que tinha que ter oito mil palavras, isso dá 25 páginas, e também apliquei para uma outra universidade que pedia oitocentas palavras, oitocentas palavras é uma página, talvez nem uma página inteira, então assim, o mesmo projeto que era o que eu tinha vontade de desenvolver, eu tive que escrever uma proposta gigante e uma proposta muito pequena, e são dois universos completamente diferentes, resumir é um desafio e ampliar é outro desafio, então assim, essa ideia de adaptação foi muito importante, tem sido, está sendo muito importante para mim, o tempo está correndo, então eu vou pular algumas partes da apresentação, eu só queria mencionar que o projeto que eu estou aqui hoje na Hungria, que... Pode ficar tranquilo, Adrian, quanto tempo. Ah, pode ficar tranquilo? Ok, tá bom então, uma coisa que foi interessante para mim nessa trajetória foi que para muitas universidades a divisão entre etnomusicologia e educação musical tem que ser muito clara, então eu recebi uns feedbacks, umas respostas da universidade, por exemplo, eu lembro que um professor de uma universidade de Hong Kong se interessou pela minha pesquisa, mas ele falou que eu tinha que colocar minha pesquisa completamente no universo da etnomusicologia, ele inclusive me deu referências, me deu artigos que eu tinha que ler, que eu tinha que incluir na pesquisa para deixar a pesquisa mais forte, e como eu falei, nesse período de três, quatro meses que eu estava aplicando foi um desafio enorme, mas muito enendecedor também, assim, essa foi uma coisa interessante também. E outra coisa, e uma outra coisa que eu tenho que comentar também, que o projeto que eu estou agora é o Estipendio Hungarico, que é bancado pelo governo da Hungria, e basicamente eles bancam tudo, eles pagam a universidade, porque como eu falei, a universidade é paga, eles pagam os cursos de vida que não viria, pagam todas as taxas, todos os impostos que os estudantes têm que pagar, por exemplo, aqui na Hungria pagar serviço de saúde obrigatório, se você estiver estudando aqui, então eles bancam tudo. mas o ponto central que eu quero mostrar é que existem bolsas de estudos, caso vocês tenham vontade de estudar fora, estão disponíveis para a gente, na maior parte das vezes o Brasil é um país que tem boas relações com praticamente todos os países do mundo, então as bolsas normalmente estão disponíveis para a gente, o que não é o caso de todos os países, por exemplo, eu tenho colegas aqui que os países deles não participam desse programa, que é um programa praticamente geral do mundo por causa das relações políticas que existem entre o país e a Hungria, porque é sempre bilateral nesse sentido. Ok, esse é o que eu queria falar sobre as bolsas internacionais e as possibilidades que a gente tem. Ah, existem websites disso, existem certos websites, blogs e etc, que são especializados em mostrar as opções disponíveis para a gente, então se a gente encontra esses sites, a gente tem sempre atualizações de oportunidades de bolsas de estudo para a gente, que a gente consegue correr atrás. Enfim, agora entrando um pouco na minha pesquisa, na minha estrada como acadêmico, como pesquisador, eu também tive uma parte que foi na graduação, mas assim, eu considero o pontapé inicial de verdade na carreira acadêmica foi o meu mestrado na Emerson. o resultado, como eu falei, eu não quero me estender muito em nenhum desses aspectos, mas o professor até comentou que meu projeto tem a ver com a adaptação para piano de ritmos de matriz africana, música brasileira, uma coisa que foi super interessante para mim, que esse projeto começou enorme, eu queria colocar muitos ritmos diferentes, mas as exigências do mestrado, o tempo que a gente tem disponível para isso, não me deixam passado, por exemplo, desses quadros que eu mencionei. mas, obviamente, foi uma trajetória muito engrandecedora, aprendi demais, mas a professora Catarina foi minha orientadora e a professora Brasilena foi minha co-orientadora, aprendi demais com essas duas pessoas maravilhosas que são, foram e ainda são parte da minha vida, né? Uma coisa que foi interessante sobre o PPG-Tron, como eu estou falando para estudantes da UFA, provavelmente, a maioria de vocês já sabe disso, mas o PPG-Tron tem uma orientação mais prática, que ele pode ter uma orientação mais prática, mas essa orientação prática também é restringida, de certa forma, pelas necessidades e pelas orientações acadêmicas que o programa tem que desenvolver. Então, assim, eu acho que foi uma experiência perfeita para mim, assim, porque eu consegui unir as duas coisas, eu consegui colocar minha vontade de criar um método, de criar uma, um livro que fosse prático para músicos que quisessem realmente tocar aquele ritmo, tocar e ter aquela experiência, e também pude aprender e desenvolver textos que se enquadram nas exigências de trabalhos acadêmicos e de trabalhos que não são tão práticos também. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. O interessante é que eu queria fazer a mesma coisa aqui quando eu cheguei na Hungria, meus projetos de pesquisa para a entrada no doutorado eram bem parecidos, a ideia era bem parecida com o que eu fiz na PBG Pro, mas, na verdade, eles não gostam muito dessa ideia de prática aqui na Hungria. Na verdade, acho que provavelmente fora dos programas profissionais, mestrado, doutorado, profissionais, essa ideia de prática é bem restringida, de certa forma. Enfim, depois disso, eu quero mencionar também as minhas experiências com grupos de pesquisa. Eu participei de alguns e ainda participo de alguns. Um deles é o projeto que é, o grupo de pesquisa que é coordenado pela professora Caterina, que ela comentou. Também participei do grupo que é da professora Brasilena. Um grupo de pesquisa que eu participo aqui na Hungria é de antropologia pedagógica. Ah, só para mencionar, a universidade que eu estudo aqui na Hungria eu estou fazendo o programa de educação. Meu projeto em si é um projeto de música e tem um co-orientador, por exemplo, no departamento de música daqui, mas o departamento central, o instituto central é de educação. Então, o meu doutorado, minha titulação vai ser doutor em educação, não em educação musical. Então, por isso que, por exemplo, eu faço parte do grupo de pesquisa de antropologia pedagógica. Uma coisa que foi super interessante nessa carreira foi que no ano 2020 eu publiquei um artigo numa revista de Atenas, numa revista grega, e esse artigo foi lido por um grupo de pesquisa na África do Sul e eles entraram em contato comigo para a gente desenvolver um projeto de pesquisa junto. Eles aplicaram para uma bolsa de... O projeto foi financiado por uma agência da África do Sul e é um grupo de pesquisa da Universidade de Nelson Mandela. A gente ainda não teve o resultado, mas foi uma experiência fantástica para mim, porque eu percebi como o mundo está conectado de certa forma. Estudando na Hungria, publiquei em Atenas e fui convidado para trabalhar num projeto de pesquisa da África do Sul. Essa é uma coisa que foi super interessante para mim, assim, e eu percebi que muitas vezes, e essa talvez seja o maior ensinamento de certa forma que eu posso dar, é que, às vezes, o que limita a gente é simplesmente não iniciar um contato. Eu percebi que eles simplesmente tiveram interesse na minha pesquisa, me mandaram um e-mail e a parceria foi formada simplesmente por essa iniciativa de mandar um e-mail. e depois que eles fizeram isso comigo, toda vez que eu tenho interesse em qualquer coisa, eu mando um e-mail pedindo. Mesmo se eu achar que não vai dar certo, mesmo achar que é um tio no escuro de certa forma, eu tento, e muitas vezes dá certo. Por exemplo, teve umas três, quatro conferências que eram pagas aqui na Europa, e conferência aqui não é que nem aí no Brasil, é cara, 300 euros, ou seja, mais de mil reais. Eu mandei perguntando se eu podia, eu falei que eu era estudante, falei que era borsista, falei se eles podiam não me cobrar e mesmo assim eu participar. E por três das conferências eles aceitaram o meu pedido. Enfim, essa é uma coisa que eu demorei de perceber, mas muitas vezes só você tem a iniciativa de pedir alguma coisa, de se abrir para o não, se abrir para o não, se abrindo para o não você consegue o sim, às vezes. e essa é a minha última experiência e desde março eu estou trabalhando com a Unesco, a Unesco é um departamento da Unesco que é na América do Sul, na América Latina, desculpa, que é focado em educação no nível superior. Esse projeto não é direcionado para a música de forma nenhuma, claro que a música está incluída do ponto que eles estudam ensino superior na América Latina e também no mundo, assim, é o principal departamento da Unesco que cuida de ensino superior, mas eles são muito mais focados na América Latina. Enfim, o projeto que eu fui contratado para trabalhar, o projeto de transformação digital de ensino superior e tiveram duas experiências que foram particularmente interessantes para mim, que foram, primeiro, esse projeto tem dois principais resultados, um relatório, que é um relatório da pesquisa como um todo, e um policy brief, que é uma publicação que é direcionada para políticos, de uma forma geral, gente que tem poder de decisão política nos seus países. E, assim, o jeito que a gente precisava escrever o relatório foi completamente diferente do jeito que eu preciso escrever uma dissertação de mestrado ou um artigo acadêmico, assim. Foi muito mais objetivo o relatório, eu fui um dos principais autores da parte de qualitativa da pesquisa e, quando eu comecei a escrever, eu mandava para a minha chefe, os primeiros comentários dela foram muito duros, assim, de certa forma, porque ela queria que eu fosse o mais objetivo possível. E ela falou, eu estou com a frase na cabeça, eu estou com a frase em inglês na cabeça, ela falou para mim, mas basicamente o que ela falou é que o jeito que a gente tinha que escrever não podia ser chato de nenhuma forma. A gente tinha que escrever do jeito mais interessante possível para atrair os leitores e para atrair essas pessoas, para ter a capacidade de mudar a cabeça das pessoas que tomam decisão nos seus países. E, além do relatório que a gente teve esse policy brief, que é meio que um resumo para os políticos, tinha que ser mais engajante ainda nesse sentido e muito menor. O relatório teve 60 páginas, o policy brief tem que ter por volta de 8 páginas e muito direcionado com o que a gente quer fazer. Outra coisa que foi interessante é que, tanto no relatório quanto nesse resumo político, a gente foi muito tendencioso, de certa forma, porque a gente está tentando convencer essas pessoas do que a gente está tentando mostrar. Então, o objetivo da pesquisa não era ser completamente imparcial, como é nosso objetivo nos projetos acadêmicos e nas pesquisas acadêmicas. Enfim, o que eu estou tentando dizer é que existem diversas formas de escrever, diversas formas de entrar no mundo acadêmico e cada experiência dessa que eu tive foi uma escola diferente, tem experiências diferentes e sempre que eu acho que eu estou preparado para o que vai vir, eu tenho que me preparar de novo, eu tenho que entender de novas formas, porque quando você está trabalhando com outras pessoas, você está trabalhando em outros contextos, são outros universos, são outras perspectivas que a gente tem que ter. A última coisa que eu quero comentar são as parcerias individuais que também fazem parte desse universo de pesquisa. Muitas vezes a gente se restringe a trabalhar sozinho quando a gente está com nossas carreteras acadêmicas e para mim tem sido muito mais tanto engrandecedor quanto recompensante de certa forma trabalhar com outros autores e participar nos artigos dessas pessoas e ter essas pessoas participando nos artigos que eu sou autor principal, por exemplo. Eu coloquei nesse slide os artigos que eu publiquei como autor secundário, como co-autor e em cada um deles eu tenho certeza que eu aprendi bastante porque são outros universos e você sai um pouco da sua zona de conforto da zona que você vem desenvolvendo e você desenvolve outras habilidades também. Esses dois que eu coloquei em negrito aqui foram resultados de grupos de pesquisa como você pode ver em um deles a autora principal professora Catarina Calapleva e no segundo também em negrito professora brasileira foi a autora principal mas você também pode ver aqui que nesse quarto artigo que eu tenho aqui foi um artigo sobre o currículo na Mongólia esse daqui sobre o status dos professores no Vietnã simplesmente participei de pesquisas que não eram exatamente o meu foco mas consegui essas publicações e ajudei amigos a terminarem e concluírem os artigos que eles vêm desenvolvendo o que eu quero falar com relação a isso é que a gente tem a oportunidade de colaborar colaboração no universo acadêmico pode ser muito engradecedora para a gente tanto para o nosso currículo quanto para nossas experiências quanto para as nossas habilidades acadêmicas e de escrita por exemplo é isso que eu queria dizer essas são as referências que eu usei basicamente são os artigos que eu mostrei na pesquisa e os links caso você tenha interesse nisso também e muito obrigado muito obrigada professora Adriana brasileira muito interessante que professora Elisama apesar que eu pedi ela discorrer sobre a pesquisa desenvolvida no Brasil mas ela também tem vasta experiência ela fez doutorado nos Estados Unidos e no outro momento vamos pedir ela falar sobre isso também para mim o trabalho e ensino no Brasil é experiência internacional também é verdade além desses todos riquíssimos compartilhamentos queria lembrar que vários projetos de pesquisa dentro do PPG Prom e dentro desse projeto mencionado no início do painel foram várias pesquisas sobre métodos de ensino de instrumento ou estratégias pedagógicas inovadoras por exemplo Eliana Falcal ela estudou método suíço de Williams e aplicou a realidade brasileira na educação básica com repertório nordestino Saori Ribeiro estudou aspectos lúdicos aplicados à metodologia Suzuki no Brasil e por isso agora a palavra é para a Mariana Hervans nossa atual orientada professora também orientada do PPG Prom e não vou abrir não vou dar dicas ela vai contar da pesquisa dela e aqui vou compartilhar aqui os slides dela e depois vamos como professora brasileira deixa eu só aqui rapidinho ok é bem para aí eu faço os slides acho que ela vai botar é guardar só assim deixa eu sempre aqui aqui é melhor para ela certo boa tarde a todos meu nome é Mariana Hervans sou boísta e antes de falar sobre um pouco sobre a minha pesquisa e sobre o que eu venho pesquisando com a professora Caterina agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui nesse momento de fala e contar um pouquinho sobre a minha história para vocês entenderem o contexto do porquê que eu estou aqui porque eu decidi fazer um mestrado que eu acho que isso é super importante para o desenvolvimento da pesquisa eu sou oriunda de um projeto social toco a Boé há 11 anos no Neljibá que é um projeto social de música aqui na Bahia e há 5 anos atrás me surgiu a oportunidade de começar a dar aulas de iniciação musical para crianças entre 10 a 15 anos de Boé e eu simplesmente fui jogada nesse meio assim então nunca tive muita experiência assim não tinha nenhuma experiência com educação eu sempre fui já estava dentro da universidade fazendo bacharelado em Boé acredito que isso é uma situação também que muitos músicos enfrentam você estar nesse cenário de interpretação de ser intérprete e ter que ir para o ramo da educação então foi o meu primeiro contato com a educação em si de ter que fazer essa iniciação com crianças e foi tudo muito no intuitivo algumas coisas eu percebia que foram muito legais na minha iniciação que eu poxa que legal eu acho que eu posso utilizar isso na minha na minha iniciação como também poxa teve algumas coisas que não foram legais e eu posso utilizar de uma forma diferente sempre foi muito assim sem saber onde é que eu estava pisando e no ano passado através do Ornel de Bar também eu tive a oportunidade de fazer parte de um curso internacional posso por aqui? de um curso internacional chamado EME que é a Academia para o Impacto Através da Música é uma instituição internacional europeia que eles visam eles tem parceria com 18 projetos sociais espalhados pelo mundo onde eles visam o auxílio de educação dentro desses projetos sociais eles perceberam entre a direção todo o conjunto de professores eu citei até alguns aqui o Eric Bolf que é um super educador professor escritor americano que fala sobre educação sobre a importância da educação em projetos sociais o Richard Manoya que é um clarinetista na Juliet Paul Harris que é o grande escritor sobre educação em inglês que tem vários métodos publicados tive acesso a todos esses professores presencialmente assim tive contato de conversar com eles e citei aqui a Emma Oliver Fiona Cunningham Natalia Ossa Kate Bunchen que são mulheres empoderadas que fazem parte da direção dessa instituição e que são mulheres que tiveram a oportunidade de estar à frente de projetos sociais na direção e juntos todos eles tem também a Cláudia Tônio brasileira Débora Vanderlei violinista que está fazendo doutorado agora em Harvard todas elas juntas viram essa necessidade de se falar sobre educação sobre pedagogia dentro de projetos sociais e criaram essa instituição que é o EIM que eles visam primeiro a liderar vou ter aqui o laboratório de inovação para agentes de mudança que combatem a desigualdade social por meio da educação musical esse é o conceito do intuito da instituição e eles visam a liderança que é fornecer aos líderes os líderes quando eles falam líderes eles falam os professores porque é uma capacitação é um curso para formação de professores parceria de pensamento experiência em matchmaker pesquisação para ajudá-los a aprimorar em seus programas e mudanças reais falando um pouco mais sobre esse curso que eu não poderia deixar de falar porque foi o primeiro contato com a educação musical de fato conceitos sobre o que é como se fazer e comprovar coisas que no intuitivo eu fazia sem saber o que realmente era então essa foi a minha primeira experiência por isso que eu estou começando a falar dela antes de falar sobre a minha pesquisa e foi uma experiência muito interessante porque eu tive contato com gente de todos os continentes então foi uma experiência não só educacional mas de vida porque eu tive contato com gente do mundo inteiro falando línguas completamente diferentes eu tive a oportunidade mesmo de conhecer uma pessoa grega nunca ouvi grego na vida então assim foi super não só para o lado educacional mas tudo não só musical e eles falam muito a base desse curso é formado o que eles chamam dos pilares do ENE que é desenvolvimento holístico cinco pilares do ENE desenvolvimento holístico motivação intrínseca arte sem limites autonomia comunidade muitas coisas que inclusive já foram faladas aqui nesse painel pela própria professora Elisama sobre principalmente sobre autonomia sobre coisas que são assim todos esses cinco pilares vocês eu vou falar um pouco sobre eles e não é nada de inovador o que foi que o ENE me fez eles juntos sentaram e falaram o que é necessário para se fazer um bom desenvolvimento no aprendizado de um aluno dentro de sala de aula bora formar isso em cinco pilares foi super desafiador e assim desenvolvimento holístico eles acreditam que é assim o aluno ele tem que para ele conseguir ter um aprendizado excelente dentro de sala de aula ele precisa estar bem inserido dentro da sala de aula como é isso Mariana ele precisa se sentir confortável e que aquele seja um espaço que ele possa ser ele mesmo não estou dizendo aqui a gente precisa ser amigo do nosso aluno não a gente como professor precisa fornecer um espaço seguro para que o aluno possa se desenvolver quantas vezes a gente já se pegou dentro de sala de aula e às vezes o aluno não se sente confortável dizer professora eu não estou entendendo então né o desenvolvimento holístico é muito isso né dar esse acesso ao aluno de se desenvolver dentro da sala de aula motivação intrínseca é aquela motivação que está dentro de nós eles acreditam que a motivação intrínseca ela é muito mais importante do que a motivação extrínseca que é aquela motivação que está ao nosso redor se a gente não tem uma motivação intrínseca dentro de nós a gente não consegue se abrir para novos conhecimentos então por isso que eles acreditam que a motivação intrínseca também é algo muito importante dentro da educação de sala de aula e isso é responsabilidade do professor de incentivar o aluno porém somente o aluno será capaz de promover a sua própria motivação e a arte sem limites até porque estamos falando de arte somos educadores musicais a arte sempre em primeiro lugar mas a arte com propósito eles sempre fazem assim pergunta ao seu aluno o propósito de ele estar aqui hoje por que ele está fazendo música e por que a música é importante para você nesse período nesse momento sempre levar o aluno será que eu estou aqui por que a música é importante para o meu desenvolvimento levar isso sempre levando em conta que esses pilares são voltados para a educação em projetos sociais mas que também pode se aplicar em qualquer espaço musical autonomia eles acreditam também que o processo de aprendizado ele não é somente ligado ao aluno ou ao professor o professor passa a informação e o aluno recebe não o aprendizado ele é equilibrado o aluno faz parte do processo de aprendizado junto com o professor então isso é muito importante porque eles acreditam que através disso realmente você consegue captar um pouco mais de conhecimento e confiança do aluno e a comunidade é estabelecer uma relação de qualidade dentro de sala de aula entre professor e aluno aluno, professor para que seja uma rede de apoio e ao longo do tempo que eu fui fazendo o curso eu percebi que assim para desenvolver a autonomia a gente precisa desenvolver o desenvolvimento holístico do aluno se a gente não consegue promover a arte a gente não faz a comunidade e não consegue desenvolver a motivação intrínseca do aluno então assim são cinco pilares que juntos eles formam uma grande força e eu sempre coloco entre aspas que seria a aula perfeita o processo de aprendizado perfeito porém eles não falam sobre isso eu estou falando sobre isso porque se você consegue juntar esses cinco pilares dentro de sala de aula que já são conceitos educacionais se a gente parar para pensar são já conceitos educacionais pré-estabelecidos só que como eu não tinha tido uma vivência educacional antes tudo isso para mim foi muito novo então uau mas são conceitos que já são estabelecidos no meio da educação e como é que isso funciona eu coloquei aqui com base na minha percepção eles não falam sobre isso assim de cara assim que a gente faz eles dão as ferramentas para a gente refletirmos pensamos e como aplicar isso eu Mariana peguei essa percepção do que foi o curso para mim de uma construção de três formas para ser um pouco mais reflexiva sobre o que aconteceu primeiro é utilizar a rotina e o hábito dentro de sala de aula que a rotina eu coloquei aqui o conceito que é o padrão de fazer algo sempre do mesmo modo com o objetivo e o hábito maneira permanente ou inconsciente de costume ou modo tá mas como é que a gente utiliza isso dentro de sala de aula a gente tá falando de música eu vou dar um exemplo super simples eu dou aula para alunos de 10 a 15 anos no Mel de Bar duas da tarde depois do colégio depois do almoço super quente eles eram 880 ou eles chegavam super tristes desanimados e não queriam aprender eles estavam interessados em nada dentro de sala de aula ou eles chegavam no 220 ai meu Deus o que é que eu vou fazer isso é uma dificuldade que enfrentava todos os dias na minha aula então eu criei um tipo de rotina de os 3 primeiros minutos da aula a gente eu colocava geralmente uma música e a gente libertava e relaxava soltava o corpo pulava tocava né fazia movimentos pegava a parede se conectava com o espaço que a gente tinha dentro de sala de aula e eu não fazia ideia se isso realmente ia funcionar era um experimento e ao longo do tempo eu percebi ao longo das semanas dos meses eu fui percebendo que isso realmente estava funcionando eu falei olha eu preciso saber se isso realmente estava funcionando de outras formas aí comecei a fazer uma pegadinha com os alunos que era chegar a 3 minutos atrasada e quando eu chegava a 3 minutos atrasada eu tive a maior surpresa que assim lá na Nade Bar a gente tem graças a Deus uma estrutura boa então dentro das salas da sala tinha uma caixa de som no bluetooth que eles mesmos pegaram conectaram e estavam lá mas assim era geralmente pagodão assim o que eles da realidade deles o que eles gostavam e estavam lá sozinhos às vezes fazendo exercícios se alongando e eu percebi que realmente aquilo que tinha começado como rotina da minha autonomia como professora do meu incentivo como professora para eles já tinha virado um hábito então fazer isso dentro de sala de aula eles acredito que é muito importante foi uma percepção minha que eu percebi através do curso e que eu consegui aplicar dentro de sala de aula segundo passo é que a gente sempre fala nas aulas de educação planejar planejamento organização traçar o perfil do aluno através das necessidades que ele precisa trabalhar o aluno como indivíduo pensar nele como indivíduo isso é muito difícil quando a gente fala em contexto de projeto social porque principalmente no Neljibá é o ensino coletivo a prática através do ensino coletivo então foi um grande desafio também mas eu sou aboísta então não somos muitos então foi um pouco para mim foi mais fácil conseguir utilizar isso dentro de sala de aula e o terceiro que para mim é o mais fantástico que foi o que realmente mudou minha vida nesse cenário educacional e é por isso que eu estou aqui hoje que é a reflexão o ensinamento através da reflexão que é você trazer a reflexão para dentro de sala de aula o feedback ao final da aula faz um resumo de três linhas do que você aprendeu hoje ou o que você gostaria de trazer para a próxima aula como foi que você se sentiu com a aula de hoje e também estar preparado como professor para receber uma crítica né seja ela positiva ou não de como está sendo a sua aula porque nós como professores educadores a gente tem um leque de possibilidades um leque de metodologias de ferramentas que a gente pode utilizar dentro de sala de aula mas a gente não sabe de fato se o que a gente está utilizando é a melhor forma para aquele aluno aprender então como é que a gente sabe isso através da reflexão e da autoanálise se autoanalisar também como professor então foi super interessante essa questão da reflexão que eles trazem a todo momento no curso e foi fantástico para mim um outro ponto muito importante que assim depois da reflexão foi o que mais me impactou nessa questão do curso foi a forma de avaliação deles a avaliação convencional é o que a gente faz um teste avaliativo entrega algum produto para o professor ele avalia e dá uma nota numérica certo a vida inteira sempre foi esse meu processo e acredito que de quase todos aqui nesse curso não o que era como é que a gente fazia eu esqueci de falar como é que funcionou foram 15 meses de curso três meses intensivos de workshops palestras contato com todos esses professores que eu citei sobre os assuntos diversos conceitos educacionais um mês eu tive a oportunidade de ir para Lisboa para vivenciar ter esse contato com esses 18 projetos sociais espalhados pelo mundo e dentro desse um mês várias coisas aconteciam aulas de música palestras ensaios conhecer a cultura do lugar a gente foi para uma comunidade dentro de Lisboa de Cabo Verde onde a gente conseguiu perceber a cultura africana de matriz africana dentro então assim são várias experiências que expandem muito mais do que conceitos musicais e voltar dessa realidade e aplicar dentro do projeto social que eu vivo e foram sete meses por isso tem sete observações eu tinha a cada um mês fazer uma gravação de um vídeo onde meu professor que foi a Débora Vanderlei violinista da USESP avaliava minha aula e eu dava uma nota de 0 a 10 para minha aula com base nos pilares desenvolvimento holístico acho que nessa aula eu fui 5 ou 6 e ela dava a nota dela e a minha nota final do curso foi a média da minha autoavaliação com a avaliação dela e ao final a gente tem esse grande gráfico com base nos pilares desenvolvimento holístico motivação intrínseca dos sete meses do curso ou seja uma percepção não só do professor mas também do aluno então pra mim foi a coisa que mais me comoveu semana retrasada eu fiz essa apresentação na semana modulada do PPG Prom e eu vi vários colegas assim se emocionando porque realmente eu nunca vi isso então é muito interessante e agora falar um pouquinho sobre o meu trabalho porque eu quis falar um pouco mais sobre esse curso antes de falar sobre realmente o meu trabalho porque realmente mudou minha vida esse curso mudou minha vida em questão de perspectiva de mudança de vários cenários com relação com relação a educação e me fez perceber que onde eu estou seja Neljibá seja onde for mas Brasil é um grande laboratório que a gente precisa fazer pesquisa para se desenvolver e melhorar a realidade através da educação musical então trazendo um pouco para o meu cenário que é Oboé e iniciação eu tenho como meu produto o artigo o artigo que é falar sobre o meu contexto a minha voz de fala que é a iniciação no Oboé os aspectos pedagógicos relevantes do ensino de instrumento com o repertório brasileiro eu tenho como objetivo refletir as competências educacionais a serem desenvolvidas com alunos de Oboé no primeiro ano do estudo ao instrumento e como os objetivos específicos eu tenho a apresentar uma breve retrospectiva do Oboé no Brasil sinalizar os principais métodos didáticos de ensino do Oboé que possam contribuir no processo de iniciação ao instrumento sinalizar aspectos fundantes do ensino aprendizado de Oboé em nível iniciante com o uso do repertório brasileiro e pretendo responder a pergunta norteadora que é como pode ser conduzido o processo de ensino aprendizagem de Oboé em nível iniciante com a exerção do repertório brasileiro uma coisa que eu esqueci de falar falando né sobre iniciação ao Oboé a minha professora de iniciação está aqui assistindo então assim é algo realmente super importante para mim porque eu tive uma iniciação boa uma base boa para poder saber e perceber o que meus alunos precisam e falar sobre educação então ela está aqui é muito importante para mim também e como justificativa para esse trabalho o tema reflete a minha vivência profissional como autora e como instrumentista educadora musical e eu acredito que a etapa de iniciação ela é fundamental para a formação do instrumentista pois nesse período os aspectos técnicos base eles são aprimorados aí dei alguns exemplos técnicos do Oboé como embocadura respiração postura apoio e como metodologia para esse artigo eu vou utilizar dois que é a abordagem qualitativa compreender e entender a complexidade e dos detalhes das informações obtidas e a busca pela precisão evitando distorções na etapa de análise e interpretação dos dados garantindo assim uma margem de segurança em relação às interferências obtidas e o método bibliográfico que é a partir do material já elaborado constituído principalmente de livros e artigos científicos como fundamentação teórica eu dei aqui alguns exemplos de artigos que eu já pesquisei e algo muito interessante em dois meses de mestrado eu já consegui pegar todos os trabalhos quase todos que tem alguns que ainda não foram publicados mas dos que já foram publicados então em repositórios eu já consegui pegar todos os materiais de pesquisa de Oboé no Brasil ou seja é uma porcentagem mínima de pessoas que falam sobre Oboé em diversos contextos no Brasil então isso é por isso que a gente tem que falar sobre pesquisa então eu coloquei aqui alguns exemplos não só de Oboé claro mas maior parte sim de Oboé sobre os três objetivos que eu pretendo fazer no meu trabalho o professor do Rabi Shankar sobre a história do Brasil do Oboé da chegada do Oboé do Brasil que é a história do Oboé no Nordeste do Brasil as suas considerações preliminares onde ele aborda sobre como o Brasil ou como Oboé foi chegado no Brasil através da corte portuguesa lá em 1800 e desde desde 1800 até a década de 50 do século passado se tem pouco registro do que se fez de Oboé no Brasil como era a metodologia como era ensinado segundo o nascimento que é o segundo referencial que eu vou utilizar para falar sobre a história do Oboé no Brasil ele aborda que muitos dos oboístas claro existiam oboístas no Brasil entre 1800 até a década de 1950 existiram só que muitos deles eram como é que chama autodidatas não tinha uma metodologia estabelecida de Oboé não existia material não existia quase nada referente ao Oboé nesse período do Brasil e uma coisa que também o professor Rabi Shankar ele fala no seu artigo é que existe depois da década de 50 a produção desses oboístas produção ficou estranho mas o desenvolvimento de mais oboístas no Brasil se deu a partir da década de 90 através de projetos sociais maior quantidade de oboístas desenvolvidos em projetos sociais no Brasil e falar sobre métodos também de Oboé aqui eu coloquei alguns inclusive um que eu encontrei recentemente semana retrasada passada de um professor da academia de Oboé que vê do Neljibá que ele compartilhou esse trabalho que é a fundamentação de Oboé de um americano que é mais ou menos o tipo de trabalho que eu quero fazer que eu vou falar um pouco mais sobre o que é que eu vou fazer no produto e falar também sobre a importância do ensino com o repertório brasileiro eu quero falar sobre o repertório brasileiro e a sua importância cito também aqui o trabalho da Liana Falcão que é os cancioneiros do Nordeste e os princípios de Edgar Williams onde ela aborda exatamente o contexto de uma metodologia de ensino europeia estrangeira no contexto da realidade do Nordeste e exatamente isso é a importância como como é importante se falar sobre e se na iniciação musical abordar temas do contexto social do aluno porque imagina se eu acabei de dizer que desde a década de 90 a grande produção de aboístas no Brasil foi através de projetos sociais e a minha realidade no Nel de Baia é que todos os instrumentistas que passaram pela iniciação eles não tinham nenhum contato com a música antes não não sabiam teoria musical não tocava um instrumento então assim tudo que se falasse de música era muito novo para eles e toda a metodologia de ensino do Nel de Baia é sempre europeia então através desses cinco anos que eu dei aula dentro do programa eu percebi que se a gente consegue trazer um resgate muito mais próximo da realidade do aluno a gente consegue trazer ele mais para a sala de aula e que a música faça mais sentido para eles nesse sentido então por isso que o Sino de Aboe vai com o repertório brasileiro uma coisa muito interessante que eu não posso deixar de falar nesses referenciais todos os professores que se abordam sobre repertório brasileiro no Brasil é sempre repertório brasileiro a isenção de repertório brasileiro no Brasil na universidade um exemplo reflexões sobre a inclusão da música de compositores brasileiros no curso de Aboe nas instituições de ensino superior cadê traços de colonialidade na educação superior em música do Brasil música de câmera metodologias alternativas no repertório da universidade ou seja toda a maior parte dos trabalhos produzidos no Brasil que falam sobre a inclusão do repertório brasileiro é somente no cenário universitário e a iniciação que é a base a gente precisa falar sobre isso e para falar sobre isso eu estou pensando para o produto de gerar do meu trabalho é a criação de um caderno de idade para iniciantes no Aboe com repertório brasileiro então motivar eu pretendo com o meu trabalho não somente fazer algo para a sociedade mas levar questionamentos de que é importante a gente produzir trabalhos acadêmicos falar sobre educação e expandir os conhecimentos do instrumento para a nossa realidade e é isso muito obrigada Mariana então vários projetos outros temas que foram desenvolvidos no PPG Prom e no projeto abordagens de ensino e performance musical contemplando a diversidade cultural como por exemplo de Esteban Dantas que pesquisou sobre pianistas Dessio pesquisou sobre música no ensino médio e outros tantos que eu não mencionei por falta de tempo mas toda essa equipe fez produção maravilhosa e quem sabe em verão e futuro a gente consegue publicar um livro compilando todas as pesquisas num lugar só numa pote só mas vocês conseguem encontrar tudo isso no repositório da UFA todos esses trabalhos e agora mais um nosso convidado todos nossos convidados são de honra e mais uma convidada professora brasileira Trindade professora doutora da Universidade Federal de Maranhão professora na verdade é de Salvador daí ela vai falar muito bem sobre a sua trajetória que muita gente já conhece professora brasileira muito bem então professora sem muitas outras introduções passo a palavra para você bom que maravilha que tarde deliciosa viu primeiro eu quero agradecer a professora Caterina por essa oportunidade esse grande convite essa oportunidade principalmente de participar com Elisama Adria e Mariana eu vejo em vocês um pedacinho de brasileira em algum momento e eu fico assim como hoje né eu já eu já passei dos meus 60 anos 65 anos né quase 66 eu vejo assim como eu vivenciei tudo que vocês estão vivenciando eu vivenciei um pouquinho de cada coisa tá e aos poucos eu vou falando e com certeza vocês vão se identificando e vejo quanto é importante essa vivência de vocês essas todos esses esses caminhos essas descobertas de vocês todos vocês todos três e também a professora Caterina lógico bom inicialmente dentro já do contexto eu quero pensar me mostrar aqui não só não como professora simplesmente mas como eterna educanda educanda e educadora mas bem assim no início lá no meu interior lá no interior da Bahia aí vocês vão saber porque eu estou falando disso no interior da Bahia eu sempre vi o mundo embora eu morava num lugar muito pequeno tá mas com a com a colaboração dos meus professores da escola até o ensino fundamental né educação infantil ensino fundamental e dos meus pais que eram tipóvrafos como eles vislumbravam o mundo além daquela cidade né isso foi muito importante né e a obrigação de eu seguir estudando mas tem uma coisa importante que vocês vão saber vão se identificar eu independente de estudar música na escola na educação infantil e no ensino fundamental eu participei de de atividades artísticas promovida pela pela igreja católica aí vinham padres ensinavam música e me ensinavam tocar órgão ensinavam a tocar violão tinha aulas de balé né então como isso foi importante depois do meu ensino fundamental com certeza eu fui para Salvador e tive assim um apoio significativo de dois grandes professores em primeiro lugar o primeiro foi a professora Francelina que é a mãe inclusive da da cantora Andréia e essa professora tinha o coral lá no colégio central eu fui sempre estudante de da escola pública sempre né e por outro lado eu tinha a colaboração do meu primo Lindenberg Cardoso que me levava para os concertos que me levava para participar do grupo de óperas enfim eu sempre tive essas pessoas que colaboravam comigo seja direto ou indiretamente e com isso imediatamente paralelo ao ensino médio que eu fazia parte do canto da da atividade de canto coral no colégio central com a professora Francelina França eu fui participado das aulas de extensão da universidade federal muitas aulas inclusive ministrada por Lindenberg Cardoso olha a importância do além do estudo além do colégio né além da educação básica e logo imediatamente eu entrei Brasiliana a gente não está ouvindo você e agora sim vocês viram até onde do colégio palavra colégio sim do colégio paralelo ao a participação que eu tinha do canto coral com um pouco de teoria musical tá a gente tinha uma visão de música com canto coral com a professora Francelina eu também tinha o apoio do meu primo Lindenberg Cardoso que me levava até a escola que me levava aos concertos da escola de música e outros tantos depois eu fui aí depois eu comecei a estudar nos cursos de extensão da universidade porque eu estou dizendo isso olha a importância de oferecer música além da escola né curso de extensão nas universidades né e também em outras instituições bom imediatamente fui fazer o curso de licenciatura tive todo aquele participei de vários encontros que nem esse que vocês estão participando agora né vivenciei muito muita coisa muito crescimento tive aula de flauta tive aula de violino tive aula de piano como isso me deu uma visão de mundo né e quando eu fui fazer o meu estágio aí mesmo não tinha os instrumentos eu comecei a construir instrumentos porque lá na educação lá na educação básica eu fazia construção de instrumentos e vários outros objetos olha a importância de adaptar de acordo com a necessidade e com isso depois do curso de licenciatura eu fui trabalhar na escola pública fiz logo o concurso trabalhei na escola pública e com isso eu fiquei 30 anos na escola pública mas paralelo à escola pública eu trabalhei na fundação cultural ou seja trabalhei na educação básica e trabalhei em projetos ligados da fundação aí tudo que vocês estavam falando de projeto eu me sabe eu me sentia como se fosse como se eu tivesse vivenciando isso eu aprendi muito em cursos em atividades em desenvolvendo música nos projetos né o ensino de música nos projetos aí eu comecei a pegar solidificar nos projetos sociais os cursos de música e trazer muita coisa pra o colégio onde eu ensinava mais tarde eu comecei a ensinar no colégio central onde eu fui estudante né e aí o que foi que eu fiz eu comecei a perceber que era tanto em um lugar como no outro era importante trabalhar a teoria que eu mesclava com a prática mas eu não deixava de falar o canto né que eu 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 desenvolvia atividade de sorfejo de canto de interpretação de texto é e estudava um instrumento e lecionava também um instrumento no caso um instrumento mais assim acessível a fundação cultural que era a flauta doce mas de vez em quando aparecia gente com violão aí como eu já tinha eu tive uma iniciação de violão na época lá da com os padres lá na minha infância eu simplesmente comecei a dar o suporte o apoio mas eu sempre solidificava o canto com a flauta doce a construção de instrumentos a criação de música música da Bahia música de vários lugares principalmente música que eles traziam que era música de novela de filme e sempre e tinha a participação a apresentação e baseada em uma fala de vocês foi aí que eu recebi um professor da Espanha eu já estava fazendo meu mestrado que queria conhecer o meu trabalho e com isso eu ganhei uma bolsa para estudar na Espanha seis meses uma bolsa sanduíche então eu vejo assim o quanto isso foi importante para mim não é não só o meu trabalho mas também vivenciar essa oportunidade lá na Espanha lá na Espanha eu expandi meu olhar para a educação especial principalmente as pessoas cegas embora eu já recebia na Fundação Cultural eu recebia pessoas com altas habilidades que ainda não eram identificadas mas a gente tinha mais ou menos uma uma capacidade de de compreender né pessoas surdas pessoas cegas pessoas com deficiência com baixa visão idosos a gente aceitava tudo e nesse todos os vários perfis e com isso eu aprendi bastante né me dava muito trabalho porque eu eu não eu não fui como é que se diz eu não fui não tinha essa visibilidade na universidade mas a gente não pode culpar a universidade o conhecimento vai andando vai andando a gente tem que ir buscar soluções na medida do possível né e e adaptação para atender mais pessoas mais adiante por causa dessas pessoas com deficiência principalmente visual eu enveredei o meu doutorado só que na na faculdade de educação e aí eu fiz mais de forma mais específica porque é o em educação tinha toda uma linha de trabalho né e em paralelo eu fiz vários cursos para complementar e ainda estou fazendo até hoje né cursos de especialização não só em faculdade particular como faculdade como faculdade pública universidade para complementar os as minhas necessidades né no caso eu fiz psicomotricidade educação especial metodologia do ensino superior e por aí vai né e como isso é importante né foi muito importante que vai agregando os minhas as minhas as minhas as minhas as minhas os meus conhecimentos e as necessidades de solucionar o mais rápido possível né então na secretaria de educação trabalhei 30 anos e fui cada vez mais ampliando né na fundação cultural né na faculdade quando chegou mais adiante na época que eu estava no doutorado chegou a época de eu trabalhava na faculdade evangélica de salvador foi quando eu conheci a professora e caterina como coordenadora e professora eu já tinha essa visão de mundo no na perspectiva do ensino de música então eu teria que ampliar né essa visão como coordenadora e como professora lógico essa visão para ampliar os saberes para outras principalmente não só para outras sub-áreas mas também para outros outros para os outros perfis de estudantes né também aí na universidade fui professora substituta e sempre dentro das disciplinas já fixadas eu sempre trouxe temas voltados à educação especial e educação inclusiva tá a mesma coisa lá na universidade federal estadual de feira de santana que eu trabalhei dois anos mas aqui durante mais de oito anos que eu estou aqui né como aqui na universidade federal do maranhão aqui eu assentei né eu assentei todas as minhas cargas emocionais culturais minhas vivências né e aí eu estou podendo adaptar tudo que eu vinha desenvolvendo fora da universidade e trazendo para a universidade adaptando e atualizando para para que? para formar melhor esse para dar suporte melhor esse futuro esse egresso né esse futuro estudante esse futuro professor de música que é o nosso estudante né do curso de licenciatura pronto também participei de projetos nacionais e internacionais aí em Salvador que me deu uma visibilidade muito grande de ter focos no contexto ligado à igualdade eu saber exatamente o que é igualdade o que é equidade e liberdade tá e isso fez com que eu é pensassem em vários contextos em vários espaços né e vários perfis de educandos né desde criança até os educandos e até os idosos né bom durante esse toda essa minha caminhada eu fui forçada independente do estudo de música independente de trabalhar as questões ligadas à música eu fui assim eu senti uma necessidade muito grande e muitas vezes as organizações principalmente internacionais me cobravam certas certas certo conhecimento e aí eu me baseei bastante né o meu discurso musical em documentos nos documentos internacionais exemplo da declaração universal dos direitos humanos da declaração mundial sobre educação para todos onde estava abrindo o leque para a educação do século 21 a declaração de salamanca então na época inclusive em 96 eu estava na na Espanha e tive palestra com pessoas que participaram da declaração de salamanca que não era somente para pessoas com deficiência mas era pessoas com diversos perfis e aí eu comecei a observar a necessidade que eu tinha de olhar todos de forma bem especial bem específica especial não específico e pensando sempre na inclusão e na equidade tá teve também tive também a oportunidade de estudar a declaração internacional de Montreal sobre inclusão declaração universal sobre a diversidade cultural como isso foi importante e assistir também palestras isso já em 2002 sobre a importância de considerar os diferentes contextos sociais históricos geográficos étnicos e por aí vai também me apoiei muito na sociedade internacional de educação musical que é a ISME eu participei de alguns eventos foi assim foi fantástico na África do Sul na Espanha Noruega Canadá e como isso Brasil como isso me dá uma visão de mundo aí eu digo para vocês é importante sempre participar de eventos ver outras realidades outros povos outras referências também do Fórum Latino Americano de Educação Musical e consequentemente com certeza da Sociedade Brasileira de Educação Musical o quanto eu agradeço a Universidade Federal da Bahia a Escola de Música a professora Alda e demais professores da escola como eles lutaram para a criação da Associação Brasileira de Educação Musical bom então esses documentos internacionais foram sim imprescindíveis para minha consciência como uma simples educadora musical já em nível em nível nacional aí quando eu comecei a trabalhar em nível nacional que aliás em muitos concursos exige determinados conhecimentos ou algumas provas e você tem que ter uma fundamentação independente da fundamentação ter a questão legal então eu tive o prazer de estudar a nossa constituição a lei número 7.716 de 1989 89 que define os crimes resultante de preconceito de raça poeta e religião ou procedência nacional isso me fez ver o outro como uma pessoa a ser acolhida de braços abertos independente de tudo isso tem o estatuto do índio que eu tive várias oportunidades de estar com meu primo que era ligado a época a FUNAI como isso me ajudou colaborou bastante estatuto da criança e do adolescente estatuto da juventude que a própria fundação cultural participou de vários encontros e convidava os professores para trabalhar para assistir os eventos e muita gente dizia o que tem a ver com isso isso não tem nada a ver com música mas eu ia e vi a importância de conhecer tudo isso estatuto da pessoa idosa com isso eu fiz também eu fui eu participei eu fui orientadora de uma estudante da universidade que fez o seu estágio em uma instituição ligada a pessoa idosa estatuto da pessoa com deficiência 2015 conhecer a cartilha do censo 2010 em relação às deficiências e tantos outros documentos e tem uma outra coisa que eu me lembrei a classe hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar logo quando eu cheguei aqui eu fui professora de estágio 4 que era no contexto hospitalar para mim foi ótimo porque na fundação cultural e quando eu comecei a fazer um trabalho na Nazaré na biblioteca Moteiro Lobato eu sempre apresentava fazia apresentação musical no hospital que tinha à frente e aí eu me lembrei da abertura que a gente dava para esses espaços e também a educação escolar quilombola e a educação dos povos ciganos aí eu posso dizer para Adria aqui por exemplo tem alguns ciganos eu tenho um ex aluno que gostaria de fazer um trabalho ligado à música cigana aqui no contexto do Maranhão você disse que lá é difícil aqui eu abri a porta mas eles são fechados eles sofrem muitos preconceitos não é? e tem muitas portas fechadas para eles embora eu eu conversei com alguns algumas autoridades de um grupo cigano daqui do Maranhão eles não abriram portas para visita nem visita nem participação então é difícil mesmo não é fácil não tá? e por fim um documento que me deixou muito que me deixa muito assim a vontade para falar é o documento a lei de diretrizes e bases né? da educação nacional que a gente precisa botar em prática né? não só a educação básica né? colocar música na educação básica que eu estou vendo que por mais que lutemos para pela educação pelo ensino de música tá faltando muito para as escolas admitirem o ensino de música teatro dança e artes visuais então eu tô sentindo que a nossa própria colega eu não sei se foi a Lizama ou se foi Mariana que apresentou uma relação muito grande de ONGs né? e eu vejo na época na época que eu trabalhava na fundação eu via quantas ONGs ofereciam atividades musicais e quantas escolas tinham atividades musicais as escolas eram sempre poucas e aí eu vejo assim o que é que tá acontecendo a gente precisa insistir na educação musical embora eu não tô desmerecendo do trabalho das ONGs tanto é que eu trabalhei 30 anos em instituições no terceiro setor em vários lugares a serviço da Fundação Cultural e por fim o que eu estou trabalhando agora que inclusive com a participação de Adria e da professora Caterina é baseado nesses documentos todos que estão sinalizando perfis de educação da educação geral inclusive eu me apoio muito em Jacques Delors quando ele fala dos quatro pilares da educação do século XX foi na época de 1996 que é aprender a conhecer aprender a fazer teoria e prática aprender a conviver e aprender a ser a gente se firma nestes pilares pensando na educação por acaso a gente agora está falando da base nacional comum curricular mas isso não quer dizer que a gente também tem que pensar a gente tem que abandonar e no terceiro setor é outra coisa não embora cada cada instituição cada organização ligada ao terceiro setor tem certos objetivos mas a gente também tem que pensar nessa perspectiva educacional de modo geral para eles terem uma leitura de mundo e uma leitura musical nesse contexto bom baseado nisto tudo eu me apoio bastante no artigo primeiro no artigo terceiro igualdade de condições para o excesso e permanência escola liberdade de aprender ensinar pesquisar e divulgar a cultura o pensamento a arte e o saber no artigo 26 relacionado ao ensino de arte música teatro dança em todas as três etapas da educação também o artigo 26 que fala sobre o ensino sobre o conteúdo programático que se refere neste artigo inclui os aspectos da cultura da história e da cultura que caracteriza a formação do povo brasileiro a partir dos dois grupos étnicos a história da África dos africanos a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil a cultura negra enfim tudo isso que vocês vão ver no artigo 26a que a gente não pode deixar nem nem no contexto fora da escola né e que hoje está sendo tão falado principalmente porque esses temas devem ser esses todo esse trabalho deve ser ministrado no âmbito de todo o currículo escolar especial nas áreas de educação artística de literatura história brasileira e aí como é que a gente faz essa adaptação em outro contexto então também no artigo 21 que fala do da educação especial que aqui eu eu vejo assim como a necessidade da gente de ter uma uma olhar mais atento em termos gerais não necessariamente daquelas pessoas que aparecem que apresentam deficiências visuais físicas né intelectuais mas a gente pensar na construção de currículos métodos abordagens técnicas recursos educativos e organizações específicas para atender as necessidades aí seja em qualquer espaço tá bom e pensando nisto eu começo aqui na universidade eu tenho a oportunidade de trabalhar várias disciplinas não só no ensino na graduação como na pós-graduação tendo essa visão né então o que que eu considero que 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 o educador musical precisa ter para fazer seu papel mais humanizador independente de ser educador musical conhecimentos básicos né sobre a implantação e implementação da educação básica e o ensino da música nesse contexto mas independente disso conheceu o contexto geral né é em que a gente está vivendo histórico político geográfico né refletir sobre isso conhecimentos básicos contextualizados da música estudos técnicos de um ou mais instrumentos aí eu boto primeiro a voz flauta doce percussão violão violino seja o que for tá é porque que eu falo esses flauta doce é voz é flauta doce percussão oboe porque de início muitas vezes a gente não tem a possibilidade de começar com instrumentos mais é que existe uma técnica mais apurada às vezes o custo é muito grande tá mas isso não quer dizer que o educador musical é especializado não seja especializado em um instrumento de orquestra ou de banda seja lá o que for a criação e construção de instrumentos étnicos e materiais e materiais didáticos porque não é só a gente falar mostrar a teoria e os materiais didáticos musicais que vão promover maior acessibilidade e compreensão tá criação musical de texto melodia harmonia etc criação de grupos musicais eu tive que aprender o vocal porque eu não fui trabalhado eu tive que aprender porque a voz é o primeiro instrumento e você poderia e a gente pode muito bem fazer desenvolver muitos conhecimentos através da da prática do canto do canto em grupo né então vocal instrumental e ao misto performances musicais em diferentes espaços isso eu faço muito aqui aqui eu faço uma caminhada musical que dá uma visibilidade muito grande não só do curso mas da universidade e uma capacidade dos estudantes é se sentirem mais aptos a trabalhar em distintos espaços e contextos e também visitas técnicas e quais são as disciplinas que eu ministro aqui na universidade né que são e consequentemente tem muitos alunos que buscam temas específicos relacionados a essas disciplinas só a importância da gente ministrar determinadas disciplinas ou mesmo que sendo uma disciplina básica a gente botar alguns subtópicos para despertar olhares então por exemplo música na educação básica é lógico porque muita gente precisa disso e é o básico da é o objetivo maior do curso de licenciatura né então no caso infantil fundamental e médio aí eu faço uma nessas disciplinas né fundamentos da educação básica um dois ou três eu sempre faço uma conexão com o ensino infantil no terceiro setor ensino fundamental de crianças nessa faixa atória no terceiro setor de adolescentes no terceiro setor tá música em escolas especializadas aqui tem umas duas três escolas especializadas que precisam ter esse olhar e muita gente vem dessas escolas música e educação especial e aí eu venho falando de deficiência transtornos síndromes e altas e altas habilidades com isso eu ainda eu ofereço uma disciplina optativa que é fundamentos básicos da musicoterapia e com isso muita gente que tem que participa dessas duas estudam essas duas disciplinas corre logo e vai fazer a especialização em musicoterapia e muitos deles já estão fazendo trabalhando em clínicas em andando trabalhando de forma particular ou então saindo para fazer o mestrado psicomotricidade e música também é outra disciplina que é muito importante construção de instrumentos e materiais didáticos alternativos que faz com que eles sintam a necessidade de fazer algo diferente ou sozinho ou com os estudantes para ampliar o para colaborar ou ampliar com o fazer musical principalmente porque em algumas instituições do terceiro setor ou educação ou escola não tem recurso suficiente para trabalhar e no contexto da pessoa com deficiência visual isso é muito importante muito porque eles precisam pegar de forma né pegar tátilmente ou pegar ouvir explicação pegar para sentir o sentir uma para ter uma uma construção imagética daquele conceito musical que é abstrato então com isso também eu trabalho a introdução tem a disciplina introdução e musicografia braile a música e etnicidade aí não sou eu que dou mas sim outros professores são professores ligados ao contexto são ligados a etnomusicologia mas aqui eu não deixo de falar que é música no contexto dos indígenas afrodescendentes ciganos e refugiados aliás lá no Canadá eu tive uma uma vivência muito grande com pessoas refugiadas e a música ligada a esses povos música no terceiro setor aí sim eu tenho alguns estudantes que estão desenvolvendo o artigo no TCC no contexto hospitalar no contexto religioso empresarial no sistema prisional etc então eu vejo assim um leque muito grande se a gente começa ver que legalmente tem espaço para todo mundo então a gente vê que a gente pode abrir janelas para trabalhar com várias pessoas referentes relacionadas a diferentes perfis que necessita de de educação e consequentemente de arte e tem o dois para terminar dois estudantes de mestrado eu tive três um eu fui co-orientadora eu já tive uma estudante de doutorado que escreveu sobre o ensino de música para pessoas com deficiência tive também estudantes de especialização que da UEMA eu fiz um trabalho assim rápido de TCC professora de TCC e aí foi abordado as questões ligadas à etnicidade música do Maranhão o ensino de música para pessoas com deficiência para atender uma escola aqui no Maranhão e tem o dois mestrandos que vão escrever sobre as suas práticas um é o ensino de violão e outro o ensino de guitarra elétrica mas adaptado à sua abordagem eles estão criando abordagens específicas para referente também a usando música do Maranhão que tem assim são músicas belíssimas e colocando isso no contexto do ensino tanto do violão quanto do da guitarra elétrica bom e com isso eu finalizo mostrando a importância da gente a gente abrir esse leque essa oportunidade de visitas de estudos de assistir várias experiências e cada vez mais a gente conectar com vários em vários contextos com várias pessoas e fico muito feliz porque eu tenho muita gente hoje nós temos né Caterina que saíram da Fundação Cultural ou da Fundação Cultural não da Facesa e hoje está do Colégio Central que são professores de música e da Fundação Cultural que são músicos e professores de música e com isso eu encerro minha fala e agradecendo mais muito obrigada professora e todos convidados se vocês têm algumas perguntas a fazer não tudo bem certo prolongamos até mais nosso painel do que era previsto agradecemos cordialmente toda a equipe administrativa da Escola de Música diretor nosso diretor professor José Maurício Brandão nossa vice-diretora professora Maria Teresa Bundin professora Alexandre que ajudou a montar todo esse painel de hoje a parte técnica e todo o corpo docente que fez possível acontecer o painel de hoje e todos os seminários internacionais como evento dessa semana continuaremos como atividades até sábado quando teremos programação disponível no Instagram e noutros canais da Escola de Música da UFA foi um grande prazer e grande honra estar hoje com vocês até a próxima oportunidade e muito obrigada queridos docentes e todos convidados que com muita paciência estão aqui conosco compartilhando esse conhecimento obrigada e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.